O mundo é alto, chão, pau, ainda é capital, valor em Portugal, ainda. O mundo é o que uma vez, com lágrimas se fez, na história dessa eleição, da unidade. O mundo é o que uma vez, com lágrimas se fez, na história dessa eleição, da unidade. O mundo é o que uma vez, com lágrimas se fez, na história dessa eleição, da unidade. O mundo é o que uma vez, com lágrimas se fez, na história dessa eleição, da unidade. Obrigado.